Cansada de viver em meio a tanta enrolação Tudo que está em volta pode atrair decepção É um jogo hilário, uns tem sorte, outros não Alguns veem a verdade, outros preferem a ilusão Hum, preferem a ilusão Vou cantar até o sol raiar Essa noite eu vou me expressar Não importa a hora que começar Só saio daqui quando eu terminar A vida é uma só e não posso falhar Está só sobrevivendo, nem pensar no amanhã Perdi todo o seu tempo pra curtir um só momento Espero que isso baste pra sua felicidade Ignore a verdade, curta a vida à vontade Diga que sua liberdade se encha de falsidade Ignore a verdade, curta a vida à vontade Vou cantar até o sol raiar Essa noite eu vou me expressar Não importa a hora que começar Só saio daqui quando eu terminar A vida é uma só e não posso falhar E para todos aqueles que escolheram a verdade Eu desejo muita força pra batalha que os aguarda Vão querer tirar sua paz, os obstáculos virão Porém de olhos abertos para trás não ficarão O mundo está coberto de falsas intenções Vou cantar até o sol raiar Essa noite eu vou me expressar Não importa a hora que começar Só saio daqui quando eu terminar A vida é uma só e não posso falhar Não importa a hora Não importa a hora que se escolheram a esperanças Ele vai sair É uma só e não posso pal A vida é uma pessoa A gente já que pena